no município. Então, o prefeito fala sobre esta proximidade de Jeová e Robert, proximidade que já não se vê entre o prefeito e Jeová Alencar. Confira o que diz, doutor Pessoa. Como é que está o relacionamento do senhor com o Robert Rio? Ele lá em Brasília tratando da sua doença e eu aqui no Piauí tratando da administração. Essa proximidade dele com o Jeová incomoda a prefeitura? Não tem conhecimento. O Robert Rio é um homem inteligente, é o autônomo, é vice-prefeito eleito com o prefeito. Qualquer tratativa dele isolado é ele, a responsabilidade é dele. O prefeito cuida do povo de Teresina, o prefeito torce por ele a enfermidade, a patologia ocular que seja cuidada e volta para Teresina. Sávia, qualquer atitude dele é isolada, é por conta dele, Robert Rio. Olha, sobre o risco de ser chamado de fustiqueira, novamente, eu acredito que a fala do doutor Pessoa mostra que ainda houve um incômodo. A proporção da reação do Robert, que foi, acho que, um ou dois tons acima do fato que a gente trouxe aqui no Jogo do Poder e a própria fala do doutor Pessoa mostra que ainda há um incômodo. E eu recebi a ligação de uma fonte, hoje mais cedo, do Palácio da Cidade, que atribui toda a confusão ao presidente da Câmara, o vereador Jeová Alencar, disse que, na verdade, não é o Robert que está se articulando para ir para o MDB, mas sim o Jeová que estaria se articulando para permanecer com as indicações que tem na prefeitura de Terezinha. Então, isso só mostra, mais uma vez, que esse clima, Palácio da Cidade e Jeová Alencar, não é dos melhores. Você falou de indicação na prefeitura? Será que o Jeová Alencar vai continuar com a indicação na Saad Sul? Eu recebo essa pergunta todo dia do pessoal que trabalha lá na Saad Sul. O prefeito responde. Jeová, vai continuar com a Saad Sul? Quem sabe, Deus, que nós vamos fazer uma reforma administrativa. Não tratei desse assunto, não estou pensando em tratar desse assunto. Agora eu quero intensificar esse fim de ano na administração pública, fazendo algumas mexidinhas dali e dacolá, neste resto de mês, associado com o ex-governador Welton Dias, hoje senador da República, o Rafael Fontelli, a doutora Regina Souza. Sua relação com o Jeová ainda é positiva? Não, porque eu sei que ele está descansando, porque eu sei que o prefeito está trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Apoliana? Não entendi a parte do ele estar descansando, né? Ficou um pouco dúbio. Mas, Ananias, o prefeito, inclusive, tem sido econômico nessas declarações. É claro aí que a relação não é mais a mesma, né? Ele tem sido econômico justamente por isso, né? Porque acho que ele quer evitar, tensionar ainda mais do que já está, tensionar essa relação entre o Jeová. Enquanto o Jeová segue na presidência até o final do ano, viu gente? Até dezembro ele é o presidente. E nas últimas semanas... Com o orçamento para votar. Nas últimas semanas, todos os movimentos políticos que o Jeová Alencar vem fazendo são opostos ao que o prefeito da capital, o doutor Pessoa, faz. Então, pela fala dele, há sim essa possibilidade, eu diria que grande, do Jeová perder essa indicação. Ali, romperam. Olha, o que o prefeito disse aí nas duas entrevistas, confirma o que os fustiqueiros repassaram para os jogadores aqui do Jogo do Poder. Que a relação dele com o vice-prefeito esfriou, que é uma relação hoje mais distante. E com o Jeová, ela degringolou mesmo. No caso do vice-prefeito, ele não pode ser demitido, gente. Ele pode até perder a CENF, a Secretaria Municipal de Finanças, mas demitido ele não pode ser. Ele vai ficar até o final como vice-prefeito. No caso do Jeová, aí o buraco é mais embaixo, porque o prefeito pode desalojar toda a imensa estrutura que o presidente da Câmara tem na prefeitura. A minha aposta, a minha aposta, o prefeito está ganhando tempo esperando o Jeová sair. Por quê? Porque há um risco embutido em ele romper radicalmente com o presidente da Câmara agora. É como a Sábia falou. Ele é presidente até o dia 31 de dezembro deste ano. E aí, o Jeová poderia retaliar. Poderia retaliar com o presidente da Câmara. Ele tem influência sobre a maioria dos vereadores. Então, o prefeito está sendo inteligente porque ele disse, não, faltam o quê? Dois meses e meio para o ano acabar, deixa acabar que aí no ano que vem ele não vai mais ser vereador, não vai mais ser presidente da Câmara. A minha conversa é com o Enzo. E aí sim, a partir de janeiro, aí de fato, toda a estrutura que o Jeová tem na prefeitura, na minha opinião, vai ser retirada dele. Ari, para a gente sobrinhar, para a gente destacar, para a gente negritar, quando você fala, a relação do prefeito Doutor Pessoa com o vice Robert Rios, esfriou. E aí você destaca a fala do prefeito. Qual é o trecho? Que ele diz o seguinte, olha, ele é autônomo, a decisão dele, a responsabilidade é dele, sobre o que ele fizer. Ele que arque com as consequências. E aí você diz, na sequência, que a relação do prefeito Doutor Pessoa com o presidente da Câmara, Jeová Alencar, degringolou. Qual é o trecho que você destaca? O trecho em que ele diz o seguinte, vai perder a Sade Sul? Ele diz, quem sabe é Deus. Olha, Ananias, quando você é aliado, você diz o seguinte, claro que não. Por que ele vai perder? Se o Juca Alves vem fazendo um bom serviço, se ele ajudou a chapa do Republican, se ele é do meu partido, se ele é o único parlamentar do meu partido, que tem mandato, que vai ter mandato, que foi eleito. Quando você diz, quem sabe é Deus, vou fazer reforma sim, não descarto. É óbvio que houve um rompimento já. E diante desta situação, há um projeto importante na pauta da Câmara de Terezina, o orçamento da gestão municipal para o próximo ano, para 2023. E a Apoliana foi na Câmara de Terezina hoje. Como é o clima lá, Apoliana, para a votação desse orçamento? Olha, Ananias, você já viu Brasa? O senhor começou com olha. Você já viu Brasa? Você já viu Brasa assim, fervilhando? É mais ou menos isso. Os vereadores estão em Brasa na expectativa dessa votação. Ainda não há uma data certa para ele ser colocado em pauta, tem até o recesso. Agora, o aumento no orçamento de algumas pastas abriu o olho dos vereadores. Você lembra da lista que eu trouxe há alguns dias, dos secretários candidatos para 2024, nomes que podem sair da gestão pessoal para disputar a Câmara de Vereadores de Terezina, uma vaga? Então, os vereadores estão de olho no incremento desses orçamentos. Por exemplo, a gente tem secretaria de governo, 46% de incremento na pasta, que não é, na verdade, uma pasta FIM, que faz obra. Sem caspe, 50% de aumento. Aí é até justificado, porque a área social, o prefeito de outra pessoa, tem, inclusive no seu plano de governo, propostas de governo, aumentar o serviço na área social em Terezina, mas a gente lembra que a Lanca Valcante é um daqueles nomes que pode disputar a Câmara de Vereadores. Apoliano, sua manchete é... E é sobre...